Vimos então no vídeo anterior a introdução do conceito de Layout Manager e vimos como o Flow Manager nos permite então apresentar de uma forma mais organizada os componentes que são associados a um contentor, neste caso a uma janela do tipo JFrame. Ora, neste vídeo vamos aproveitar para voltar a reescrever a aplicação, mas neste caso utilizando um outro tipo de Layout Manager que dá pelo nome de Greed Layout. De regresso então à nossa aplicação, vamos novamente criar aqui um novo projeto e eu espero que com este tipo de repetição estes conceitos que nós vamos aprendendo comecem a ficar já enrealizados na própria aprendizagem que cada um está a fazer a partir da visualização destes vídeos. Vamos criar aqui então Swing e vamos lhe chamar aqui Grid Layout. Ok, vou copiar, vamos clicar aqui em Finish, ok, vamos aqui abrir o nosso código, adicionar a nossa classe, dar-lhe o mesmo nome e pedir a construção do método Main. Temos então aqui o nosso método criado e agora vamos fazer as nossas importações, portanto import javax.swing.jframe para criar a nossa janela, import javax.swing.jlabel. Aqui vamos já aproveitar aqui para fazer o import do Layout que pertence ao package awt, então neste caso import java.awt. e agora não vamos escrever o Flow Layout, ok. Neste caso Flow Layout foi o que nós usámos no vídeo anterior, vamos escrever aqui o .grid Layout, ok, grid layout e está ali importado. Portanto, temos aqui três imports, e agora vamos aqui construir aquilo que já conhecemos dos vídeos anteriores. JFrame, janela, igual a new JFrame, vamos lhe dar aqui o título, exemplo, vamos depois definir aqui janela, ponto, set default close operation, JFrame, ponto, exit on close, janela, ponto, set size, vamos definir o tamanho, e neste caso, 500,300, e vamos definir ainda a apresentação da janela, janela, ponto, set visible true, e agora vamos aqui criar os outros componentes, portanto, os labels, portanto, temos JLabel, Label1, igual a new JLabel, texto do Label1, vamos aqui aproveitar o código e vamos criar os outros três labels, ok? Está a dar um erro porque não podem ter nomes iguais, cá está, muito bem, e agora vamos adicioná-los aqui, janela, ponto, add, Label1, vamos copiar o texto, vamos colocar aqui 3 e 2, e portanto temos aqui estes, o código criado de base. Falta-nos definir então aqui o layout, e neste caso o layout que nós vamos definir, no vídeo anterior, nós definimos um flow layout. Nós agora vamos definir um grid layout, e nós podemos defini-lo da seguinte forma, grid layout, esquema, é igual a new, e agora grid layout, e se repararem, existem aqui nas assinaturas do grid layout vários tipos de assinaturas, e um deles é aquele que nos permite definir rows e calls, rows significam linhas, calls significam colunas, então eu posso escolher aqui esta opção, e agora vou definir quantas linhas vai ter o meu layout, e quantas colunas vai ter. Ora, o valor até deveria estar aqui trocado, porque tem mais lógica definir na horizontal e depois definir na vertical, isto é, na horizontal, quantos espaços vai ter, e na vertical depois quantas linhas. Ora, o que eles aqui pedem é para definir é, quantas linhas vai ter o meu, neste caso, o meu container, ok? O meu j-frame, e depois quantas colunas vai ter. Então, se eu definir aqui 2,2, significa que eu vou ter basicamente o meu espaço dividido em 4 espaços. Reparem, tem 2 linhas, portanto, uma linha em cima, uma linha em baixo, e tem 2 colunas, uma da esquerda, outra à direita. Por conseguinte, o que quer dizer que se eu tenho aqui 3 componentes, o que vai acontecer é que o label 1, que é o primeiro a ser adicionado, vai ser colocado neste espaço daqui. O label 2 naquele espaço, e o label 3, obviamente, irá ocupar um espaço inferior. Vamos ver, verificar se é isso que acontece, vamos aqui gravar e executar o código. E reparem, texto do label 3 só apareceu, faltou aqui qualquer coisa, correto? Certo, obviamente. Se eu criei aqui o objeto, mas não, ou neste caso, se eu criei aqui uma instância deste layout, mas não o defini para a janela, eu não vou ter as repercussões da instanciação deste objeto. Então, o que eu vou fazer aqui é janela.setLayout, e aqui no layoutManeja, em vez de eu criar um new, gridLayout, etc., eu vou colocar esquema. Vamos então executar, e reparem o que é que vai acontecer, então. Cá temos o nosso esquema apresentado desta forma. Vamos aqui fazer uma pequena experiência, que é alterar o alinhamento do texto 1. Para isso, vamos aqui, após a criação do label 1, label1.setHorizontalAlignment, jLabel, ponto, e agora vamos colocar aqui center. E reparem que como todos estes conceitos começam a fazer sentido à medida que nós vamos repetindo o código e que vamos assimilando estas implementações. Vamos aqui executar, e reparem como o texto do label 1 foi ocupar a área central definida por esta zona que corresponde, então, a um quarto do espaço da minha janela. E neste caso podemos mesmo chamar janela porque ela está dividida em quatro, é como se existisse aqui, invisivelmente, uma divisão na vertical e uma na horizontal. E isto porquê? Porque estamos a falar, então, de um grid layout, que está aqui, um grid layout, que tem duas linhas e duas colunas. Vamos imaginar que nós definimos aqui um grid layout que tem apenas duas linhas e uma coluna apenas. Portanto, uma coluna na vertical. Se eu agora executar o código, eu tenho três objetos a serem adicionados. Ora, o que acontece aqui é este aspecto que não me parece muito feliz. Reparem, tenho aqui um grid layout ali a tentar ajustar-se com um comportamento que não é muito comum. Vamos aqui colocar cinco linhas e uma coluna. Vamos executar. Ok? E reparem como automaticamente o aspecto foi alterado. Isto é, cada componente colocado numa linha diferente. Ok? E, obviamente, que texto label 1 está definido com aqui o alinhamento ao centro. Se eu aqui colocar um comentário, o que vai acontecer é que ele vai ficar exatamente com o mesmo aspecto de todos os outros. E reparem, então, eu coloquei aqui cinco linhas. O que quer dizer que, tecnicamente, vamos ter aqui mais espaço para a colocação de dois labels. Ok? Se eu agora aumentar aqui o texto, reparem como, neste texto, perdão, aumentar a janela, reparem como o meu layout se vai readaptando à forma como eu vou aqui puxando. E reparem que ele vai, inclusive, ali sobrepor os vários textos. Ok? E, portanto, aos poucos vamos-nos aqui apercebendo de que forma é que estes layouts podem ter influência, ou têm muita influência, na forma como nós organizamos. Vamos fazer aqui uma última experiência, que é colocar os três labels agrupados de lado a lado. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Simplesmente colocamos aqui uma linha e três colunas. Então, vamos agora executar e reparem como os labels são colocados ali todos. Ok? Quando eu, aqui, em estreito, disser tudo isto, reparem que já não vai haver aquilo que acontecia com o flow layout, que fazia com que os valores dos componentes fossem mudando de linha. Mas, uma vez que eu estou a restringir o layout aqui, através deste layout manager, que é o grid layout, o que vai acontecer é que os componentes vão ser sobrepostos quando não houver mais espaço para os apresentar. Ok? Claro que isto não é horizontal. Se eu puxar para cima na vertical, eles vão permanecer ali até serem organizados lá no topo. Ok? E, portanto, penso que desta forma fica aqui mais ou menos bem explicado de que forma é que os grid layouts, ou, neste caso, os layout managers, vão funcionar para nós podermos organizar os componentes dentro da nossa aplicação Swing. E, portanto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, portanto, vamos lá, vamos lá. E, portanto, vamos lá, vamos lá.